Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saltações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, uma boa tarde, sem demoras, vamos para as principais notícias do Vasco da Gama. Primeiramente, com relação ao retorno do futebol, hoje houve novidade, os clubes, em especial Flamengo e Vasco, junto com a Ferdi, estudam alternativas para o recomeço do Campeonato Carioca. A Ferdi assinala a possibilidade do Campeonato recomeçar com três estádios, São Genuário, Maracanã e Engenhão. Por sua vez, Botafogo e Fluminense só aceitam retornar quando tudo estiver ok, com um aval das Secretarias Municipais de Saúde e também do Ministério da Saúde. Ao meu ver, não tem como ter futebol agora. Vários atletas de clubes pequenos foram diagnosticados com Covid-19. Foi o caso do Volta Redonda, que teve dois casos. O Bangu teve sete casos. Então, não se pode espalhar esse vírus aí. Não há mínima condição de ter futebol. Tudo no seu tempo. Hoje, o empresário ligado ao Levenciano, o Fábio Cordela, ele foi ao canal na Torcida Vascaíno e deu uma resposta ao empresário Marcos Leite e ao Botafogo. E eu pergunto, aonde fica o Vasco nessa situação toda? Foram precipitados. Não havia necessidade de expor o clube da forma como fizeram. E, além disso, ressuscitaram o Montenegro, o diretor do Botafogo, o cara que estava esquecido aí na mídia. E pior, acenderam uma rivalidade que não existia há anos entre Vasco da Gama e Botafogo por conta de Iaiá Tio Rê. Não dá. Repito, precipitado, o Vasco foi achincalhado e não aproveitou para pedir desculpas aos torcedores que ficaram esperando Iaiá Tio Rê. Não falou coisa com coisa. Sequer disse se o jogador vem ou não vem. E, principalmente, pedir desculpas à instituição Vasco da Gama. porque eu não entendo como Cordela, Levenciano, eu sei que tem muitas pessoas que apoiam estes dois, mas eu não entendo como eles falam em nome do Vasco como se fossem representantes constituídos. não dá. E outra coisa, esses caras não devem nem saber a realidade que o Vasco da Gama está passando hoje. E como a gente vive num mundo louco, de loucuras aí, onde a gente cogita contratações para daqui a sete meses, hoje, o Anglé Mazuco disse que está monitorando a situação do Messias. Olha, não dá para entender. O Vasco demite, demite, e agora o Vasco está monitorando o Messias. Messias que tem um contrato acabando agora com o Rio Ave, não se adaptou lá no futebol português, fez apenas 14 partidas com a camisa do Rio Ave e está retornando para o América Mineiro. Então, o Vasco monitora a situação deste atleta. Ainda, o BolaVip, no site aí, mencionou uma entrevista aí do Mazuco, o qual Breno e Ramon poderão deixar o Vasco da Gama? Agora, não. Não tem a mínima condição de deixar porque existe rescisão contratual, mas, para o final do ano, os dois que têm os seus contratos se extinguindo devem deixar o Vasco da Gama. Digo que devem porque o Bruno César também estava encostado e ganhou um contrato aí de brinde com o Vasco da Gama de forma inexplicável por mais dois anos. Então, nessa gestão aí do Campelo, tudo pode acontecer. Se amanhã, depois, eles renovarem com esses atletas aí, não se pasmem para compor dívidas porque é assim que eles fazem. meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Hoje, às 21h30, tem live aqui no canal e, à medida que as notícias forem saindo, a gente volta para a gente conversar um pouco mais acerca do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu pela atenção aí, Vasco neles e estamos juntos. Valeu, abraço. Tchau.